Olá, exclusivas e exclusivos! Desculpa o barulho, eu estou aqui no centro de Niterói com a minha amiga Cris Baião. Gente, ela é maravilhosa, está fazendo uma transformação no meu cabelo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho do que ela faz aqui, que ela trabalha com cabelos naturais cacheados, né? Fala um pouquinho, Cris. Eu estou especialista no cabelo de cabelos reais. Você que é cacheada, crespa e não sabe para onde ir, vem para cá. Vem com a gente. Hoje na Alice a gente está fazendo uma transformação, a gente fez uma decapagem para remover a cor escura que estava no cabelo dela, que ela queria uma sala mais linda. E a gente está aqui finalizando, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado desse cabelo. Gente, eu já estou amando só de ver, não vai ficar assim, né? Não, vai ficar mais escuro um pouquinho, mas pretendo que fique uma sala bem bonita. E com certeza vai, porque Cris é fera, gente. Eu estou treinando um bocadinho, ó. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado, que vai ficar formal. E no finalzinho ela vai ficar no máximo depois. Isso, e outra coisa também que eu quero falar para vocês é o seguinte. Tem que falar bem alto por causa do barulhinho aqui, que aqui tem o espaço Herbalife. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Tem esse espaço. Então é isso, gente. Quero mostrar para vocês e a Cris também futuramente ela vai mexer mais no canal dela, vai estar mostrando lá os trabalhos dela. Não só esse, outras coisas, dicas e várias coisas ela vai mostrar para a gente. E estamos juntos aí, né, Cris? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Ah, e quem quiser no centro de Niterói, gente, pode entrar em contato comigo, que eu dou o contato dela aqui, tudo bonitinho, aonde é, tá? Pode falar comigo. Beijo, até daqui a pouco. Mas agora ela já tirou a tintura, fez aquele processo todo maravilhoso, a Cris Baião. E agora vou passar a bola para ela, porque eu não sei o que ela está fazendo. E vai mostrar aqui. Pode mostrar, por favor. Tô finalizando o cabelo da Alicia, desembaraçando e fazendo uma pitagem. E eu estou aqui, né, toda curiosa, porque eu ainda não vi como está o resultado, né, Cris? Exatamente. Tá só. E a gente ainda vai tirar umas pontinhas aqui, porque as pontinhas dela também é cansadinhas, né? Tem tempinho, tem três anos só que ela não corta o cabelo, gente. Gente, tem três anos que eu fiz a transição, que fala, né, Cris? Isso. Que eu fiz a transição e nunca mais tirei as pontas, e que é um erro, né? Tem que, tô de três em três meses tirar a pontinha, é isso? Isso. Três em três meses não, mas pelo menos assim, um tempinho, né? Quando vê que a ponta tá muito fininha e tal, do jeito que tá aqui, pra não deixar envelhecer o cabelo, né? De três em três meses, caso você não tenha intenção de deixar crescer. Mas se tem intenção de deixar crescer, pode levar um pouquinho mais de tempo. Ah, o que? Uns seis meses? Pode ser uns seis meses, pelo menos umas duas vezes ao ano é legal. Ah, sim. Aí assim, o legal aqui de finalizar é manter o cabelo bem úmido, pra colocar o creme, né? Coloca o creme, pra poder espalhar bem e o cabelo absorver bem, pra ficar bem finalizado. Isso. Então, gente, daqui a pouco a gente mostra ele finalizadinho pra vocês. Exclusivas e exclusivos! Oi, gente! Olha, Cris Baião, finalizou meu cabelo. Já vou mostrar ele ali pra vocês, gente. Tá um arraso! Eu andando pelas ruas de Niterói, todo mundo olhando pro meu cabelo. Falaram assim, pegou fogo, gente! Tá lindo! Eu amei! Ficou do jeitinho que eu queria. Agora, porque a Lícia Moraes tá assim, tá chique demais, gente! Ela ontem fez a limpeza de pele, que vocês viram lá no Instagram. Hoje ela veio fazer os cabelos com a Cris Baião. E agora ela está aqui... Olha a Cris Baião ali, gente! E agora a Lícia Moraes tá aqui com a Célia Freitas. Cadê a Célia Freitas? A linda, gente! Vim retocar! Lembra que eu mostrei pra vocês? A sobrancelha! Então, hoje eu vim retocar. Ela tá fazendo uma hoje aqui. Tá fazendo, vou mostrar pra vocês aí. Profissional, gente! Maravilhosa! Cris Baião, como vocês sabem também. Gente, eu tô muito satisfeita. Cris... Ah, não dá! Vai mostrar aqui... Eu vou finalizar... Olha o ventilador! Ah! Pra poder mostrar... Eu vou pedir ela pra mostrar aqui os meus cabelinhos pra vocês, tá? Beijinho! E aí... uela路... Mas quem tá fazendo a vida é pesada.. Com o sisinho! Cic magnífico! Vivo, gente! Olha ontem, como eu falei pra vocês. Foi um dia, assim, bem maravilhoso Fiz, ó, retoquei as sobrancelhas Vê se dá pra ver direitinho Tô, li-se a moragem toda feliz Não tô maquiada, gente, só uma basezinha, né? De todos os dias, um batonzinho Olha esse cabelo, gente Eu estou amando Ele estava tipo preto E, ó, tirei um pouquinho das pontas Gente, tirei uma pontinha assim E olha como o bichinho encolhe Mas é assim mesmo Eu já tô acostumada com meus cabelinhos Amo ele do jeitinho que eles são, assim Olha como ficou bonito, gente Tô aqui contra a luz Pra vocês verem como ele ficou bonito A luz tá favorecendo, né? Era o vermelho que eu queria Não tava a cor que eu queria Eu tava achando que tava quase preto Eu falei assim, ah, não Não é isso que eu quero Aí eu falei, não Eu que pinto meu cabelo Eu que faço tudo Sendo que eu tava fazendo errado, gente Até isso também Eu queria falar pra vocês Eu tava puxando a tinta para as pontas E não pode Conforme a gente vai pintando É, todo Assim, o retoque Um mês e meio Dois meses, mais ou menos Tem que ir só na raiz Não pode puxar nas pontas Que pigmenta muito o cabelo Aí resseca Quebra Ainda mais cacheado, né, gente? Vocês sabem que é Super difícil de cuidar Mas vale a pena Eu amo os meus cachos Aprendi a amar Se vocês forem lá no Facebook Vocês vão ver Lícia Moraes Uh, de várias formas Mas eu aprendi a amar os meus cabelinhos Do jeito que eles são Estou amando agora, então Que eu tô amando essa cor E é isso Ontem eu passei o dia inteiro Em Niterogente Tô mortinha Mas tô aqui trabalhando, ó Tô aqui trabalhando Minha maquininha Ali são as máquinas maiores E ali, ó Tem Gente, aqui tá baguncinha Porque aqui ainda não é o meu ateliê Como eu falei pra vocês É, tá sendo preparado Tá quase, gente Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando pra vocês Mas hoje Eu vim pra isso Pra mostrar os meus cabelinhos Que eu estou toda feliz E as minhas sobrancelhas Meninas Se cuidem Se amem Nós somos lindas Maravilhosas Não existe mulher feia Não existe mulher maltratada Então se trate Cuide de você Independente Não é pros outros não É pra você Tá Cuide-se pra você Você merece Ser cuidada Ser linda Ser amada Ok Sem esquecer Que tem que cuidar Do seu amorzinho Também Né, gente É isso aí Então esse foi o vídeo Que eu fiz Gostoso pra vocês Vai ficar uma montagem Bem legal Meu maridinho Vai fazer E, ó Um beijo enorme No coração Se vocês quiserem Me segue lá No Instagram Arroba Lícia Morais Oficial Estarei Aguardando vocês lá Eu respondo todo mundo Gente Não tem esse negócio Enquanto eu puder E tiver tempo Eu vou responder Ontem era dez e pouco Eu tava respondendo as pessoas Eu amo demais, tá Amo demais esse contato E, enquanto eu puder Enquanto eu der Eu vou responder a todo mundo Eu vou falar com todo mundo Amo vocês Muito obrigada Muito obrigada mesmo Fico muito feliz Por cada um 5.200 inscritos agora Tá Rumo aos seis E compartilhe Gente Vamos lá Vai ter coisas novas Eu sei Poxa Lícia Você tá falando Que vai ter coisas novas Há tanto tempo E o que que tá acontecendo Não Vai gente Vai sim É porque as coisas Fluem devagar É Vão fluindo Assim no tempo de Deus Não é conforme A gente quer Né Envolve muitas coisas Então A gente tem que ir devagar Mas Vão ter novidades em 2021 Pode ter certeza Um beijo no coração De cada um de vocês Exclusivos Exclusivas E até O próximo vídeo Modelando Gente Tchau 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 Tchau